Recebi o seguinte comentário A moda é tão linda quando tem bom gosto Não sei porque gostam de enfeiar o que é belo Uma modelo linda desperdiçando sua beleza E gente, me fez ter várias reflexões E trazer esse vídeo pra realmente questioná-los O que é feio? O que é bonito? Por que a moda é obcecada pelo feio? Você já parou pra pensar? A gente sabe que nesses últimos períodos de moda Tiveram muitas altas e muitas quedas do ugly fashion Que é a moda feia Passando por vários momentos Por exemplo, o momento dos sapatos feios Então looks mais românticos Com sapatos mais feios Mais diferentões Mais masculinos Ou até passando por beleza Como a gente vê agora, por exemplo Doja Cat Que tá usando cada vez mais beauties Diferentonas Bem diferente do comercial que a gente espera Além de até umas coisas meio demô E meio diferentes Meio satã Se é que vocês me entendem E isso está cada vez mais em alta Não sei se vocês lembram Mas por exemplo Só esse ano a gente teve Indies Lise Que é totalmente uma estética Bem grunde Bem suja Cabelo sujo Maquiagem suja Unha mal feita Que faz toda essa alusão ao feio E também a Sucubus Grow Que muitas meninas entraram nesse teste Que é inclusive as maiores maquiadoras E maquiadores do Brasil Só fazem gente Só fazem esse tipo de maquiagem agora Bem Sucubus Grow Uma cara um pouco mais abatida A sobrancelha muito fina Até nessa pegada que a gente fez Até aqui um vídeo no canal Sobre os óculos de grau estarem em alta São todas Sucubus Grow Então estamos sim Numa era bem feia da moda E tem vários vídeos aqui no canal Sobre a feiura Mas hoje em específico Eu quero perguntar a vocês Sobre o que é feio O que é belo E por que Estamos sempre aí No meio termo dos dois Se você gosta de moda Já coloca comigo Que tem várias informações Maravilhosas pra você hoje Bom O feio e bonito São ambos relativos Por quê? Tem gente que gosta de uma coisa Tem outras pessoas que gostam de outras E é totalmente de gosto Pra você tem algo que pode ser muito belo E pra mim tem algo que é muito feio E a gente pode até ali discordar E não tem o que é certo E o que é errado Mas uma coisa é fato Para termos um Precisamos ter o outro Porque é impossível uma coisa ser 100% bonita Ou a gente só gostar de tudo Sempre os dois estarão andando de mãos dadas Fui fazer as minhas pesquisas E eu achei que A beleza sempre foi contemplada Porém Na história O maior ápice da beleza Foi na Grécia Antiga Quando você viaja a Europa Vai até esses pontos históricos O que você vê demais, gente? Corpos extremamente esculpidos Eu que vivi um tempão na Grécia Fui pra Atenas Fui pra vários lugares Lá dentro da Grécia Você vê que realmente Eles eram obcecados Por aquele padrão de beleza Forte, saudável Aquele tanquinho trincado Pronto pra meio que sobreviver Até porque na época, né, gente Não tinha isso que a gente tem hoje Todos esses recursos Então as pessoas tinham que realmente Estar saudáveis Além de bonitas Fui pesquisar mais Sobre a Grécia Antiga Que foi lá Que deu o ápice da beleza E eu achei Uma coisa bem interessante Lá na época Os gregos Se chamavam Quando eles viam Que uma pessoa era muito bonita Eles chamavam os homens, né Porque, gente, mulher nessa época Esquece Mulher bonita Inclusive eu dei uma boa De uma pesquisada E mulher bonita Nessa época Era vista com maus olhos As mulheres que eram bonitas Elas não tinham A mesma proporção De homens bonitos Era tipo assim A mulher bonita Ela não presta, sabe? Vai pro esquinto dos infernos Mas os homens, né Que não vou entrar muito nisso Eles se chamavam de Kaloskagatos Não sei se tá perfeita a pronúncia Ninguém vai me xingar Senão eu vou xingar vocês Combinado Que é um adjetivo Que combina Kalos Que significa bonito Com agatos Que significa virtuoso Muitas pesquisas falam Que antes Lá na Grécia Antiga Tudo que era de beleza exterior Era 100% ligada A beleza interior Então se a pessoa Ela era bonita por fora Ela realmente era bonita Por dentro Então não é igual hoje, né Que a gente fala que beleza é relativo A pessoa realmente Ela pode ser linda por fora E horrível por dentro Na época Eles acreditavam Que sim A pessoa que era bonita por fora Ela era bonita por dentro Porque as duas coisas Eram 100% interligadas A neurociência descobriu Que o cérebro Usa a mesma parte Que ele assimila as coisas bonitas Para as coisas feias Mais uma relação Que o feio e o bonito Tem entre si Com o passar do tempo Com a globalização da internet Com a globalização das notícias Da moda e etc O que a gente mais identifica? A ascensão de várias estéticas De várias tendências E de vários grupos As pessoas cada vez mais Têm os seus nichos E querem se sentir Mais pertencentes E por que que isso acontece? Porque cada vez que a gente Dá mais opções Mais inclusão A gente acaba colocando Os padrões de beleza Terra abaixo Tanto que se a gente pegar 10 anos atrás Por exemplo A indústria de modelos Se nós pegarmos Os modelos de 10 anos atrás Todos eles seriam Do mesmo padrão Hoje continua igual Aquelas Mas tá um pouquinho Mais fresh Nós temos sim Diferentes corpos Diferentes raças Temos uma maior diversidade Mas só quis fazer Esse paralelo Porque realmente É uma coisa que gente É muito diferente Então sim Com a democratização da internet A gente vê cada vez mais Os padrões caindo E com isso Vem mais e mais Movimentos de Anti-perfeição Então é mais do que normal A gente realmente Que tá na internet Que vive a internet Querer Que a perfeição não exista Porque nós Mais do que ninguém Sabemos que tudo É manipulado Você vê lá Sua influencer favorita Falando que o corpo dela É feito de malhação E de muita dieta Gente A bichinha fez lipolete Quantas vezes Já não aconteceu Ou você vê uma imagem Maravilhosa das Kardashian Na praia Perfeita Que ela posta no feed Mas vaza lá Uma imagem de paparazzi E ela é totalmente Outra pessoa A gente entende Que nem as pessoas Perfeitas São perfeitas E isso Tá cada vez mais claro Antes era muito difícil Nós termos esse acesso Ainda mais essas celebridades Que ditam as tendências Pau a pau ali Era uma coisa muito distante Hoje com as redes sociais A gente consegue acompanhá-las A gente consegue ver O que tá acontecendo Em volta delas E cada vez mais Fica claro Que a perfeição De fato Não existe Uma prova muito grande Dessa sede dos jovens De serem anti-perfeitos Foi a ascensão do TikTok E do Be Real Por quê? Querendo ou não O Instagram É uma rede Totalmente estética Você abre o seu Instagram Você quer ver Coisas esteticamente bonitas Você quer participar De coisas esteticamente bonitas Você quer lá Rodar seu feed E falar Nossa Que lugar lindo Nossa Que look legal Nossa Que pele maravilhosa É uma coisa Que ela é feita Pra vender um sonho Uma narrativa Com seus personagens Vivendo a vida perfeita Então Influenciadoras Com famílias perfeitas Filhos perfeitos Ali uma casa perfeita Isso é muito do Instagram E agora Vem o movimento Dos jovens Dessa Gen Z Com muita energia Nas veias Cada vez mais Crescendo Be Real E TikTok O TikTok É zero estética Claro Tem algumas pessoas Que fazem as estéticas Eu inclusive Amo aqueles vídeos Pessoas chegando em casa A casa perfeita Ela dobrando a roupa Limpando Mas de um modo geral O TikTok é famoso Por suas fragilidades Tanto que as maiores contas As contas mais famosas Do TikTok Só ficaram famosas Por mostrarem Por as pessoas Mostrarem suas fragilidades Tanto que tem várias Teorias de marqueteiros Que as influenciadoras Elas abrem o TikTok Para realmente conectar Com seus públicos Para conseguir que o público Conheça quem ela é Por trás daquela perfeição E isso Só prova A nossa teoria Que realmente Essa Gen Z Veio com zero tolerância Ao belo E também Não é só no TikTok Nós temos o Be Real Por quê? O Be Real Para quem não sabe É uma plataforma Que você tira Na hora que sai o sinalzinho O alerta Para todo mundo no celular Você é obrigado A tirar uma foto De frente do seu celular E de costas Então se você está feia Não importa Tira o foto É para postar É para tirar foto Então acaba que é uma coisa Meio que ao vivo Que acontece ali no momento E que não tem como A gente excluir A parte ruim da vida Para só mostrar a boa E é claro Que isso iria impactar De qualquer maneira Nos outros âmbitos Da nossa vida E também na moda Porque tudo que acontece Na vida Já falei milhares de vezes Tudo acaba tendo Um reflexo na moda Porque a moda É a soma De tudo que nós temos Na sociedade Mas antes que a gente continue Muito prazer Minha minha Marcela Carrasco Se você não me conhece Se você já me conhece Muito obrigada Por acompanharem aqui Se você gosta de moda De tendências de moda Negócios de moda E papos inteligentes de moda Esse lugar é pra você Então já se inscreve aqui embaixo Dá um like nesse vídeo Comenta nem que seja um coraçãozinho Pra me ajudar muito Porque esse é o melhor canal De moda do Brasil Então vamos lá voltar pro vídeo Que tá cheio de informações Bom Passando pelo lado da moda O que que nós conseguimos Pra agora Pontuar O alcance grande Que teve aí de ugly Então nós tivemos Primeiro o moletom Depois nós tivemos A dopamina Que era aquela cor Um monte de cor misturada Depois viemos com cada vez mais o Dark E junto do Dark Carregando outros tipos de estética Que eram cada vez mais bad vibes A gente sabe por exemplo Valenciaga Que causou muito ano passado Que foi o maior ano da marca Que realmente em 2022 Foi o ano de Valenciaga E ficou famosa por quê? Por trazer coisas feias Trazer projetos feios Desfiles feios Modelos feios Tudo era feio Só que é o ugly Que vende É o ugly Que realmente as pessoas gostam É aquele imperfeito Que conecta Por isso que a marca Deu uma explosão Do que deu Tanto que né Eles acabaram sendo cancelados Pelo excesso do ugly Que acabou acontecendo Só que daí agora A gente vê o quê? Ugly muito forte ainda Cabelos super coloridos Pode ver A galera tá cada vez mais Cabelo colorido Pessoas estão usando maquiagens Ou muito loucas Umas coisas super malucas Com brilho Com spikes Ou quase nada de maquiagem Mostrando as imperfeições Mostrando a olheira Gente, a olheira tá super em alta Mostrando as imperfeições da pele Cada vez menos fazendo reboco Tudo mostra que o natural Tá em alta Mas também o imperfeito O que acaba sendo na moda O ugly fashion Só que a gente vai pegar agora Um case muito forte Que acabou de acontecer o VMA E eu tava assistindo Pra acompanhar mesmo Não é uma das minhas cantoras favoritas Não acompanho muito trabalho Mas como eu trabalho com moda Eu tenho que estar o tempo inteiro Pesquisando sobre as tendências do mercado E tem uma pessoa que claramente Fez a estruturação do trabalho Fez a estruturação da imagem Pra depois ficar feia E realmente a gente entender Que não dá Não dá Pra você se comercializar Se você começar de primeira com o ugly Por isso que reparem, gente Todas as cantoras Hoje Que se posicionam no mercado Com esse ugly fashion Com essas estéticas diferentes Elas já foram extremamente sexy Sexo Anteriormente E o maior exemplo disso É quem? Doja Cat Doja Cat Faz um tempo Que tá causando Nas redes sociais Com suas estéticas Meio loucas Tem até um vídeo aqui no canal Que eu comento Sobre essa evolução da doja E sobre como ela conseguiu Cada vez mais Alcançar aí Voos enormes Graças a essas estéticas Porque não adianta, gente Acaba causando na internet O que todo mundo quer Então você dizendo algo que choque Algo que a galera vai comentar Vai dar furdunce Uma pessoa que fez isso Por exemplo Agora foi Luisa Sonza No Brasil, né? Quando ela lançou O Escândalo Íntimo O último álbum dela Que by the way Tá maravilhoso Ela acabou causando demais Já veio com aquele campo de morango A galera falou Meu Deus Isso é alusão a isso Aquilo, lá, lá Começaram já a fomentar as teorias E ela começou como? Começou muito sexy no vídeo No clipe, né? Começou uma mulher Muito mulherão Bonitona Depois ela acaba realmente Indo pro lado ugly E meio terror vibes Tanto que agora Todos os clipes Que ela tá soltando Todos eles Têm uma vibe terror E me lembra muito A estratégia da Doja Cat Gente, a Doja Quando você compara Trabalhos dela de anos Poucos anos atrás Com agora São duas pessoas Totalmente diferentes Totalmente E inclusive A minha teoria da conspiração Foi que nessa apresentação Do VMA 2023 Ela mostrou isso ao público Porque ela começa Como uma mulher ali Uma secretária Super séria Toda bonitinha Com as demônias ali Girando em volta dela Mostrando como se fosse ela Com os pensamentos dela em volta E depois ela acaba Se tornando uma Então mostra bem assim Claramente Pra quem sabe Direção criativa Vai entender o que eu tô falando Mostra o storytelling total Através da apresentação Dela sendo a Doja do começo Até a Doja de agora Tanto que gente Só uma fofoquinha aqui Eu fiquei achando Que ela ia subir Naquele palco Que ela ia dar Uma de louco Uma coisa meio assim Tô incorporada Não rolou Fiquei triste Saudades de VMA Quando tinha Lady Gaga Né gente Lady Gaga dava show Essas bichas agora São tudo bicha cansada Então é exatamente Esse tipo de estruturação De carreira Que acontece na maior parte Dessas estrelas do pop Ainda mais porque Sem ficar o tempo inteiro Chamando atenção Então elas vêm Com estéticas diferentes Eras diferentes Eu sinto muito Que a Doja Ela quer lançar uma coisa Meio tipo assim Só Lady Gaga da atualidade Trazendo referências diferentes Mas eu não sei se dá muito certo Vocês acham? Deixa aí nos comentários Só que vocês já pararam Pra pensar uma coisa O feio é apenas Apenas criticado Quando vende corpos Não padrões Por quê? Uma hashtag Muito famosa online é É estiloso Ou é só é bonita Porque ela é magra E é exatamente Isso que acontece Por exemplo Essas fashion girls Que vocês gostam de chamar Cada vez mais preguiçosas Usando looks chechelentes A galera fala que é estilosa Mas é estilosa, gata Não é Ela não é estilosa Ela é apenas magra E isso acontece Muito claramente Com o ugly fashion Só é criticado Quando vende corpos Não padrões E tem várias teorias Pra isso, tá? A gente tem algo Que chama pretty privilege Que é basicamente O contrário De discriminação De quem ali Não tem muita beleza Por quê? O pretty privilege É como se tivesse Um privilégio Por ser bonita Você abre portas Você acaba se conectando E gente, dá pra mentir? Óbvio que não dá Isso é fato A vida é fato Por isso que eu tenho Fala pra vocês Tem que estar arrumadinho Cabelinho feito Maquiagem bonitinha Unha feita Não tem dinheiro? Faz em casa Maquiagem Deixa uma pele bonita Não precisa ter dinheiro Pra ser bonita Mas tem que estar Sempre bem apresentado E o que aconteceu? Pra essa certa De discriminação Criaram uma palavra Lá em 1970 Quando começou a ter O auge Dessa questão De discriminalização E assim, bem na cara Porque sempre aconteceu Mais antes Era uma coisa mais ofuscada Que foi em 1970 Lá nos Estados Unidos Quando eles tiveram O movimento De aceitação gorda E foi um movimento Muito grande Nos Estados Unidos Só que hoje O feio Esse feio Que a gente fala De ugly fashion Vocês perceberam Por todos os pontos Que eu trouxe nesse vídeo Que o feio Hoje é um protesto É basicamente Um protesto A pessoa sai da casa dela Com roupas Que realmente vão chocar Que as pessoas vão comentar Que vai ser uma coisa diferente Em forma de protesto Eu não tô falando Protesto político Ou algo do tipo É literalmente Pra pessoa causar Mostrar tipo assim Ó, tô aqui E não concordo Com o que tá acontecendo E isso foram coisas Que aconteceram Em toda a história de moda Tivemos lá Movimento do rock Movimento do destoque Movimento de punk Todos esses movimentos Eram também Formas de protesto Contra a perfeição Então só mudou O momento de moda Só mudou o conceito Mas isso Sempre existiu Os famosos rebeldes E uma pessoa Que me deixa isso Muito claro Muito claro De toda essa discriminação De beleza De toda essa questão De realmente só aceita Porque tá dentro do padrão É a Julia Fox Vocês já viram, gente Como são os comentários Da Julia Fox Em toda a internet A galera ama ela É obcecada por ela E ela usa looks horrorosos Horrorosos Vou deixar um adendo Bem grande nesse vídeo Editora Deixa um adendo grande aqui Eu não estou criticando Moda feia Porque eu amo moda feia Se vocês pegarem Os meus looks no Instagram Tô sempre de ugly fashion É uma paixão minha Então não achem que eu falo Ai meu Deus é feia Porque eu não gosto não, tá? Mas se verdades sejam ditas Os looks da Julia Fox São sempre pra causar Sempre looks horrorosos E todo mundo ama nos comentários Não sei se vocês viram A entrevista dela aqui Na Victoria's Secret Que ela fala Que ela nunca imaginou Estar na Victoria's Secret Ela tá com esse vestido Desse designer Que chama Subsurface Que todo mundo usou E foi criticado Ela usou Meu Deus É uma deusa Tá maravilhoso Será que ela é aceita Porque ela é Julia Fox Porque ela realmente é estilosa Ou porque a bicha Emagreceu muitos quilos E tá super magra Então Coisa se pensar, né? E essa Todo esse culto Toda essa coisa Essa paixão Que as pessoas tem Pela esse lado feio da moda Tem uma teoria também Que chama culto à feiura Ou cult of ugliness, né? Que é a coisa que a gente mais Se conecta com a moda Porque aquilo Se a gente continuar Fazendo tendências O tempo inteiro De maneira fofinha De maneira romântica De maneira feminina Nunca vai ter oposto Nunca vai ter coisas Que vão mudar E aquecer o mercado Então o ugly fashion É extremamente necessário Esse culto Of ugliness Que tivemos lá No século XIX Para o XX Que foi muito alto Tinha um poeta Que chamava Espa Pound Que ele criou o termo Né? Esse termo Que é o culto da feiura E ele descreve Gente, muito bom Ele descreve Este culto como um termo Que faz a adoção da feiura Pelo modernismo Em vez da beleza Como resultado ao caos E a desordem da época Então basicamente O que ele está falando É que a feiura Lá O culto da feiura Que aconteceu Do século XIX ao XX Aconteceu no modernismo Porque as pessoas Elas estavam realmente Mostrando o que estava Girando ali em torno Então assim Ela estava lá Vivendo a vida dela Com um caos em volta E ela preferia observar Esse caos de fora Do que a beleza E isso gente Foi muito utilizado Por exemplo Como artistas Como Pablo Picasso O Pablo Picasso Ele começou a repensar O mundo dele E começou a ver Tudo de horrível Que tinham ao redor E colocar nas telas Tanto que várias telas São extremamente perturbadoras Você olha Você fica chocado Com aquilo Por quê? Porque já tinha Naquela época Um grande culto A feiura Vocês entendem? São tempos diferentes Mas é o mesmo núcleo É o mesmo DNA Que tem desse ugly Esse movimento Ele acabou decolando E mudou Pós Pablo Picasso E muitos outros artistas Em geral Não só na pintura Acabou mudando A arte E a estética Para uma vida inteira Porque antes disso Não era tão normal E depois disso Ficou uma coisa Muito mais aceita Pela sociedade Segundo esse culto Do modernismo Eles falam que As qualidades Edificantes da feiura Podem oferecer Nos o maior valor Então querendo dizer Que a feiura Acaba nos deixando Mais intrigado Nos dando mais valor E a gente acaba Observando outras coisas Que não seriam observadas Inclusive tendo prazeres Que a gente não encontra No belo Porque as vezes Uma coisa que você olha Que é feia Ela acaba te instigando E você fica ali Meu Deus Eu quero saber mais sobre isso Eu quero consumir mais sobre isso Que é uma coisa totalmente diferente De quando você vê algo bonito Que apenas te acalma E que você apenas contempla ali Ele dá até bastante exemplo Como a natureza Por exemplo Ele fala que a feiura Ela te traz sentimentos Que um pôr do sol Por exemplo Bonito Calmo E leve Nunca vai te trazer E isso a gente traz muito Pra o nosso tema de moda Será que realmente Um look totalmente clássico Feminino E normal Vai trazer o mesmo efeito Do que um look de ugly Do que um look muito diferente Coisa se pensar As estéticas filosóficas Contemplam sempre Esse paradoxo da feiura E ao contrário O que acontece em outras coisas Acabam nos deixando Sentir esses sentimentos Do tanto do belo Tanto do feio E esse mix de sentimento É o que realmente faz a coisa Ficar mais difícil na sua cabeça Você ficar com dificuldade Assimilar Se você gosta Ou não gosta daquilo E isso traz o que, gente? Que é o ponto chave Desse vídeo A imperfeição Você entender Que todo o contexto De onde tá belo Onde tem algo que te agrada Também não vai te agradar E esse mix de sentimento Faz você ficar Totalmente intrigado E querer aquilo De uma maneira Diferente E totalmente inusitada Esses prazeres contrastantes São muito fortes Na hora ali Dos nossos neurônios Enfim Dos nossos sentimentos Dos nossos hormônios Em geral E isso acaba mexendo Muito com as pessoas Por isso que marcas Que estão no cenário Que são totalmente Não comerciais Fazem tanto sucesso Com a geração Z Porque é exatamente isso Que a geração Z procura Procura uma moda diferente Uma moda múltipla Uma moda feia Mas também uma moda Extremamente inclusiva E pra terminar esse vídeo, gente Acho muito importante falar Que esses nuances Que trazem esses contrastes Eles deixam todo mundo Mais humano Tira aquele negócio Da pessoa perfeita Daquele influenciador É perfeito Aquele cantor É perfeito Todos esses defeitos E essas imperfeições Trazem a pessoa Pra mais perto Do público ainda O que eu vou Reencerrar esse vídeo Falando uma frase Muito importante Que mute a Prada Uma das maiores mentes Da moda E uma das rainhas Do ugly Porque realmente A Prada fez Uma vida inteira Baseada no ugly fashion Ela falou assim, gente Numa entrevista O feio é atraente O feio é excitante O feio é o que? O feio é humano E aí, meus amores Você ainda tem dificuldade De achar coisas feias E bonitas na moda? Você gosta de ugly fashion? Já deixa aí nos comentários Muito obrigada Por acompanhar até aqui Se você gostou desse vídeo Dá muito like Pra não me ajudar muito Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade Deixa um coraçãozinho Pra ajudar o canal E pra continuar fortalecendo Todo o nosso trabalho E óbvio Já se inscreve Porque toda semana Tem vídeo segunda, quarta e sexta E tem mais de 400 vídeos De moda totalmente gratuitos Esperando por você, tá? Já clica aqui E fica comigo Um beijo e tchau Tchau Tchau